Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, um ex-policial militar do estado do Rio de Janeiro tenta resistir à prisão enfrentando os PMs de Ipatinga, mas acaba preso. Ele é suspeito de tentar estuprar uma estudante. Também na região deflagrada Operação Impacto, mandados de busca e apreensão são cumpridos e houve prisões. Também vamos falar de acidentes. Em Bé de Minas, a vítima fatal é um idoso de 70 anos. No Vale do Mucuri, começou hoje a Exponor, em Teoflotone. Em Governador Valadares, recuperandas da APAC participam de cursos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record